o bruxinho vai já te domar viu moceguinho você tá muito mais acostumado vou domar mais pro moceguinho vou pegar você agora pega eu vou te pegar viu o bruxinho que eu peguei que eu pego não quero você andando por aí no bolso quero e para te dar trabalho o povo viu no bolso bruxinho o que natal representa para você o cara amigo o irmão pai é o cara de tudo se eu não tá conseguindo bom ô bruxinho qual é a pergunta você prefere ficar rodando com natal ou com mardonio os dois porque eu tenho que agradecer a todos os dois porque foi eles dois que botaram o bruxinho no estradar então os dois jogaram o bruxinho no estradar bruxinho por que você não segura o protetor nas horas que é mais preciso seu chimbão bruxinho como você conheceu vera lá no juazeiro fui trabalhar lá e conheci vera lá e tá até hoje doze treze anos apenas bruxinho como foi o início da sua carreira correndo bolha é pois correndo jumento nos matos pegar um jumento não tava no um e sai quando a pessoa rouba o outro o início foi esse o verdade jumento bruxinho opa como é que faz para ser vaqueiro igual a você que seja é dó eu nasci com esse dom de ser bom os dois lados não tem não tem opção qualquer lado que me botar eu sou bom corta bruxinho rapaz como é que velha foi gostar de um traste igual a tu macho claro que o cara é o melhor como é que ela não ia gostar o cara é o melhor do mundo de tudo que vai fazer aí um problema bruxinho o que natan representa para você natan representa tudo para mim tudo é um cara amigo um irmão um pai é um cara de tudo se eu dar conselho com o bom tá me mudando no caminho bom o cara já vem no caminho bom mas o cara só me dá conselho com o bom bruxinho perguntar aqui como é que é ser o rei do zero porque vaqueiro você não é nunca e se eu fosse bom a gente ganhando desse jeito se eu fosse o rei não tinha que poder escolher mais não sou bom no zero imagino ganhando porque você é chamado de bruxo eu pergunto isso não é pergunta olha lá o domando mocego domando uma fome e chama bruxinho do sertão você já ganhou quantos títulos corre no vaquejada aí eu não sei filho ganhou muitos golão e vários de raqueada ganhando que nem o romário rocha e aí sou cara quantas corridas seguidas o bruxinho saiu no zero o planeta sabe 39 corridas perdendo e aí o cara fez não desistir e ganhou tchau bruxinho qual foi seu primeiro troféu de veterinário os bom não lembro qual foi o rim que eu não tenho só não tem bom buxinho só letre a palavra veterinário veterinário tem que chamar a dona noburga tem quem fabinho quem é melhor tu ou natan queróis claro que sou eu que sou melhor o bom não é todo meu nome é bom você já deu capa louca no red dei várias não dei uma não várias capa louca apenas fabinho estão perguntando aqui do mardonio dei notícia dele está em casa mais a família descansar levou tanto zerinho que foi recolher com a família isso quando ela volta é bom uma noticinha não dá para responder todo mundo quantos mensagens chegou o mago mais de 200 mais de 200 não dá para responder amanhã continua e hoje não teve aula a pessoa chegou cansada estava o dia todo e deu espera o bruxinho amanhã já vai ter de manhã talvez seja tivesse boa noite tchau sonha com o bruxinho agarrando o morcego inovidado olha lá as histórias do bruxinho dando um morceguinho para quem não conhece o mago tá aí é uma o meu porta voz que eu não sei ler não sei né per enquanto mas já já eu sei vou deixar o arroba do mago alguma pergunta que vocês quiserem fazer vai lá no direct do mago e fala com ele corta aí é o mago uma novo empresário se eu cirmar eu tiro e aí o 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